Uma análise de 973 mulheres, mulheres fazendo fertilização in vitro, sem nenhum tipo de tratamento específico para adenomiose ou para endometriose. A taxa de gravidez clínica nessas quase mil mulheres, e este é um trabalho publicado em 2018 ou 2019, acredito, sem tratamento para adenomiose, ou seja, foi um estudo retrospectivo, pegamos mil mulheres e houve uma taxa de gravidez de 36,2% em mulheres com endometriose. Endometriose engravidou 36%, endometriose sozinha. Logo, mulheres com endometriose e adenomiose, falamos que é a associação de células do endometrio no meio do útero e células do endometrio fora do útero também, isso seria endometriose e adenomiose, tiveram uma taxa de gravidez de 23%, praticamente. Também 23% as mulheres que tiveram unicamente adenomiose, e 35% as mulheres que não tinham nem endometriose, nem adenomiose, e só que estavam realizando tratamentos de fertilidade. Então, concluindo, de quase mil mulheres, este é um trabalho indiano, um ótimo trabalho também, deixou as pacientes com endometriose, tiveram um resultado praticamente igual, 35%, 36% de taxa de gravidez, com endometriose ou sem nenhum tipo de alteração. Mas, quando nós fomos para os grupos com adenomiose ou adenomiose e endometriose, os dois tiveram entre 23% e 24%, mais ou menos, a taxa de gravidez. Significativamente menor, por mais que foi um estudo retrospectivo, que não tem tanto peso estatístico, mas sim está nos dando uma ideia de como está afetando a adenomiose nesses grupos de pacientes sem nenhum tratamento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti